Quais são os cinco bichos que a mulher mais gosta É um viado como conselheiro, a cuidar do seu cabelo e produzir seu visual Na sua garagem ela quer um jaguar, cada uma de madame pras amigas se mostrar Na sua cama ela deseja um gato, dizendo que ele ama pra seu ego alimentar Um aqui do amiga pra fazer fofoca, e um burro pra suas contas pagar Na sua cama ela deseja um gato, dizendo que ele ama pra seu ego alimentar Uma piru amiga pra fazer fofoca, e um burro pra suas contas pagar É um gato, é o viado, é a piru, é o jaguar, e um burro pra suas contas pagar É um gato, é o viado, é a piru, é o jaguar, e um burro pra suas contas pagar Mulher, mulher, quanto mais mulher melhor Mulher, mulher, quanto mais mulher melhor Eu não vivo sem carinho, sem mulher muito pior Mulher, mulher, quanto mais mulher melhor Mulher, mulher, quanto mais mulher melhor Eu não vivo sem carinho, sem mulher muito pior É mulher na minha cama, lá na sala ou na cozinha É mulher me dando banho, outra por uma camisinha É mulher toda excitada, só de olhar pra bichinha Mulher, mulher, quanto mais mulher melhor Mulher, mulher, quanto mais mulher melhor Eu não vivo sem carinho, sem mulher muito pior É mulher aqui e ali, eu não posso me mexer É mulher farta demais, outras querendo comer Ainda bem que tem o gás pra todas abastecer Ainda bem que tem o gás pra todas abastecer Mulher, mulher, quanto mais mulher melhor Mulher, mulher, quanto mais mulher melhor Eu não vivo sem carinho, sem mulher muito pior É mulher dizendo que chega e outras querendo mais Mulher beijando minha boca e vendo que eu sou capaz Dissaciar seu desejo porque sou homem demais Dissaciar seu desejo porque sou homem demais É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba e não pode deixar pra depois É o cavalo que fica inquieto, encostado no pé do morango Puxador, grita pra o tangetor, quer o rabo do torno na mão É o povo que vibra e contente Aplaudindo da arquibancada, é assim que o norte é sorrir Quando a Luzia vai ter vaquejada É assim que o norte é sorrir Quando a Luzia vai ter vaquejada É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba e não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba e não pode deixar pra depois Vaquejada é um encontro marcado E os amigos finais de semana É o lindo pra festa do outro Correboi, namorado, macana O vaqueiro é uma grande família Quando é amiga é amigo e fiel A nossa maior emoção É correr, disputar o campeão Ganhar prêmios, taças e troféu A nossa maior emoção É correr, disputar o campeão Ganhar prêmios, taças e troféu Olha aí, vaqueirama do Brasil Cês tão pensando que é modo, meu filho? Não é modo, não É o forró de Claudio Rios O boiadeiro chama o gado aboiando Vaqueiro forte puxa no rabo do boi Bom sanfoneiro respeitado não cochila Chamego de menina não se deixa pra depois O boiadeiro chama o gado aboiando Vaqueiro forte puxa no rabo do boi Bom sanfoneiro respeitado não cochila Chamego de menina não se deixa pra depois Se o motorista vê mulher logo buzina Bom forroseiro dança em tudo que é forró Conselho bom é o que meu pai sempre dizia Chamego de menina toda hora e todo dia Cavalo é bom pelos dentes Vaqueiro é bom pela fama O boi derruba na faixa Mulher derruba na cama Cavalo é bom pelos dentes Vaqueiro é bom pela fama O boi derruba na faixa Mulher derruba na cama Vaquejada pra ser pai d'égua Tem que ter forró Mastruz com leite Eu sou bom sanfoneiro Cantor e compositor Em todos os conjuntos Meu nome já passou Eu toco, canto e danço E alguém já me avisou Que na banda da Raimunda Precisa de um tocador Eu sou bom sanfoneiro Cantor e compositor Em todos os conjuntos Meu nome já passou Eu toco, canto e danço E alguém já me avisou Que na banda da Raimunda Precisa de um tocador Ai Raimunda Ai Raimunda Ai que vontade de tocar na tua banda Tô com uma vontade de tocar na tua banda Ai Raimunda Ai Raimunda Ai que vontade de tocar na tua banda Tô com uma vontade de tocar na tua banda Raimunda recebeu Convite do Faustão Vai sair no Fantástico Como a maior atração Vai dar canja no Jô No Gugu a banda agita Na banda da Raimunda Só toca quem for artista Ai Raimunda Ai Raimunda Ai que vontade de tocar na tua banda Tô com uma vontade de tocar na tua banda Ai Raimunda Ai Raimunda Ai que vontade de tocar na tua banda Tô com uma vontade de tocar na tua banda É o forró, catuaba com amendoim, o tesão do forró Eu só gosto de mulher, que saiba fazer carinho Que sube em cima de mim, e me machuque todinho Namore bem coladinho, num lugar bem escurinho Quando a gente toca nela, ela vai um gemidinho Ai, um gemidinho, ai, um gemidinho Ai, um gemidinho, gemidinho, gemidinho Ai, um gemidinho, ai, um gemidinho Ai, um gemidinho, gemidinho, gemidinho Tem que ser bem carinhosa, safadinha sensual E na arte do amor, totalmente liberal Eu sussurro no ouvido, dizendo tá gostosinho Quando a gente toca nela, ela vai um gemidinho Ai, um gemidinho, ai, um gemidinho Ai, um gemidinho, gemidinho, gemidinho Ai, um gemidinho, ai, um gemidinho Ai, um gemidinho, gemidinho, gemidinho Música Eu não sou tão orgulhoso e nem gosto de popoca Mas pra ganhar minha vida sou vendedor de minhoca Essa é minha profissão, faço ela com prazer Vivo de vender minhoca que é pra mim sobreviver Quem quiser comprar minhoca, eu tenho a de você gosta Tenho a minhoca fina, tenho a minhoca grossa Tenho a minhoca grande, a minha minhocodura Tenho a minhoca mole, tenho a minhoca dura Todo tipo de minhoca, tenho aqui pra vender Se quiser comprar eu venho, é só chegar e escolher Eu trabalho honestamente, pra ganhar o meu dinheiro Porque já sou conhecido como melhor minhoqueiro Quem quiser comprar minhoca, eu tenho a de você gosta Tenho a minhoca fina, tenho a minhoca grossa Tenho a minhoca grande, a minha minhocodura Tenho a minhoca mole, tenho a minhoca dura Eita que eu fui dançar um porro nas quebras do sertão E hoje trabalha no dia de cabritinha Puxa o forte de... Eu fui dançar um porro nas quebradas do sertão Misturar um porro com o tal do bandeirão Peguei uma menina nova e eu um velho cinquentão Nós caímos no porro e foi aquela agitação Ela adorçou ela, me jogando pro lado, me jogando pro outro Já estava cansado e eu naquele suporco Mas não queria deixar a menina no salão Ela adorçou ela, me jogando pro lado, me jogando pro outro Já estava cansado e eu naquele suporco Mas não queria deixar a menina no salão É praça do forró Eu fui dançar um porro nas quebradas do sertão Misturar um porro com o tal do bandeirão Peguei uma menina nova e eu um velho cinquentão Nós caímos no porro e foi aquela agitação Ela adorçou ela, me jogando pro lado, me jogando pro outro Já estava cansado e eu naquele suporco Mas não queria deixar a menina no salão Ela adorçou ela, me jogando pro lado, me jogando pro outro Já estava cansado e eu naquele suporco Mas não queria deixar a menina no salão Fui um forró, pra cá do Caicó ninguém botou Seu Malaquias e Maria Benta Quase me mata com seu peba na pimenta Zé Caxanga era o tocador mas só tocava Ninguém botou, ninguém botou no forró, botou 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 E Carolina chegou também mas só queria Dançar o gê em Zé Caxanga Era o tocador e só tocava Ninguém botou, ninguém botou no forró, botou 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 Forró voltou, me botou no forró voltou Na calada da noite, vaqueiro sonhando Já fica lembrando do dia que vem Pois tem vaquejada, tem festa de gado Com muito forró e chamego também Na calada da noite, vaqueiro sonhando Já fica lembrando do dia que vem Pois tem vaquejada, tem festa de gado Com muito forró e chamego também É final de semana, com muito forró Mulher de todo lado, não dá pra ficar só Vaqueiros lá na pista, esperam boi no jiqui Eu dentro do forró, aproveitando daqui A rocha sanfoneiro, que eu vou me esbanjar Vou tomar logo uma, pra poder esquentar A rocha sanfoneiro, que eu vou me esbanjar Vou tomar logo uma, pra poder esquentar A rocha sanfoneiro, que eu vou me esbanjar Vou tomar logo uma, pra poder esquentar A rocha sanfoneiro, que eu vou me esbanjar Vou tomar logo uma, pra poder esquentar É o forró, cavalo de pau Vaqueiro valente, vaqueiro ligeiro Sempre o primeiro em apartação E toda vaquejada em qualquer rodeio É teu troféu de campeão Vaqueiro valente, vaqueiro ligeiro Tu és o herói do meu sertão Em festa de gado, pião brasileiro Tu és a alegria do povão É boi, é boi Vaqueiro valente, derruba esse boi É boi, é boi Que a alegria do povo é a queda do boi É boi, é boi Vaqueiro valente, derruba esse boi É boi, é boi Que a alegria do povo é a queda do boi Mas vaqueiro valente, vaqueiro ligeiro Sempre o primeiro em apartação E toda vaquejada em qualquer rodeio É teu troféu de campeão Vaqueiro valente, vaqueiro ligeiro Tu és o herói do meu sertão Em festa de gado, pião brasileiro Tu és a alegria do povão É boi, é boi Vaqueiro valente, derruba esse boi É boi, é boi Que a alegria do povo é a queda do boi É boi, é boi Vaqueiro valente, derruba esse boi É boi, é boi Que a alegria do povo é a queda do boi É boi, é boi Que a alegria do povo é a queda do boi Música Sou cowboy, sou forrozeiro, sou vaqueiro, sou peão Viajante, caminhoneiro, trago amor no coração Vou levando a minha vida para dançar meu forró No calor de uma menina é impossível ficar só Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder Vou pra forró vaquejada, pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida, como levo uma boiada Trago Deus no coração e vou seguindo a minha estrada Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder Vou pra forró vaquejada, pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida, como levo uma boiada Trago Deus no coração e vou seguindo a minha estrada Sou cowboy, sou forrozeiro, sou vaqueiro, sou peão Viajante, caminhoneiro, trago amor no coração Deixei tudo nessa vida para dançar meu forró No calor de uma menina é impossível ficar só Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder Vou pra forró vaquejada, pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida, como levo uma boiada Trago Deus no coração e vou seguindo a minha estrada Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder Vou pra forró vaquejada, pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida, como levo uma boiada Trago Deus no coração e vou seguindo a minha estrada É o forró mastruz do leite Pode milhões e milhões de quilômetros nos separar Sei que ele acaba voltando, vem logo me procurar Mesmo que fique com outras tentando me esquecer Sei que ele acaba voltando, ligando, querendo me ver O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e coado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração Não adianta tentar fugir Melhor admitir É a mim que você ama Não adianta não adianta não adianta me esquecer É o forró mastruz do leite Música Quando estiver só Pode chamar que eu vou Ah, com você eu vou Por qualquer estrada Nada de chorar Eu choro por você Pra ficar com você Tô por qualquer parada Sou poeira que o vento não levou Sou o caminho que só o amor pensou Estou nesta caminhada Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Como anjo de guarda Se precisar de alguém Pode chamar que eu vou Ah, com você eu vou Por qualquer estrada Nada de temer Eu vou te defender Sou tudo por você Pra ficar do teu lado Sou poeira que o vento não levou Sou o caminho que só o amor pensou Estou nesta caminhada Sou alguém que você olha e não vê Sou poeira que o vento não levou Sou o caminho que só o amor pensou Estou nesta caminhada Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Como anjo de guarda É o fobó, monstro escolhente Fica comigo, nem que seja essa noite Te vejo em meus sonhos, agora em teus braços eu quero estar Fica comigo, nem que seja essa noite Nesse momento pra sempre minha vida irá ficar Como sonhei algum dia poder ficar assim Dançando contigo coladinho juntinho de mim Sentindo teu cheiro gostoso, teu corpo maravilhoso Querendo ficar pra sempre assim No embalo dessa canção, fez falar o meu coração Nunca é demais, fica só com você Fica comigo, nem que seja essa noite Te vejo em meus sonhos, agora em teus braços eu quero estar Fica comigo, nem que seja essa noite Esse momento pra sempre minha vida irá ficar Noite fria Penso em você Só queria estar com você Noite fria Penso em você Só queria estar com você Pra eu me esquentar nesse teu corpo tão ardente Pra ver você ficar entre meus braços se envolvendo E ouvir você dizer que está morrendo de feliz Que eu sou pra você Tudo que você Tudo que você sempre quis Tudo que você sempre quis Noite fria Noite fria Penso em você Só queria estar com você Só queria estar com você Yeah L équipe Quando você estava comigo eu me lembro Você cantava uma canção e me falava Lembre de mim e eu me lembro De nós dois estarmos juntos toda hora Antes de você um dia ir embora Você falou assim Meu amor, onde estiver, seja com quem estiver Ao ouvir esta canção livre de mim De tudo que passamos, dos momentos que sonhamos Eu vou te lembrar, sempre vou sim Xalalá, xalalalá, xalalalá Xalalá, xalalalá Xalalá, xalalalá Xalalalá E o tempo passou Quantos anos sem te ver você voltou Ficou a me olhar mas não lembrou Não me reconheceu, me aproximei E cantei outra canção que você gostava Sorrindo você logo me abraçava Quase que chorei E é o final do sol E é o final do sol Xalalá Xalalalá 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 No calor do teu corpo Nas ondas dos teus cabelos Foi onde eu encontrei O amor verdadeiro É luz no sentimento Acende um desejo Nosso amor não é momento Provo mel quando te vejo Quando essa canção tocar Pense de qualquer lugar Que eu não esqueça um só momento Desse amor que é tão bonito Que esteja onde estiver Estarei pensando em você O nosso amor é infinito Repleto de prazer É um forró Mastro escumente Música Aonde está o grande amor que eu conhecia Que minha vida de alegria preenchia Que me envolveu, me enxergou de esperança E me enigrou como se fosse uma criança Mas onde está você? Você que trouxe para mim felicidade O que eu sonhei, você fez ser realidade Que construiu comigo a minha história Cada momento de perdas e vitórias Mas onde está você? Quem me ensinou a caminhar sempre sem medo Quem me contava sem receio seus segredos Quem estava do meu lado a qualquer hora Mas onde está você? Onde está você? Quem me fez acreditar num novo dia Quem fez real todas as minhas fantasias Quem me fez traçar mil planos pra nós dois Mas onde está você? Onde está você? Onde está você? Porque mudou completamente o que fazer O que fazer? Pra te trazer de volta novamente por você Eu faço qualquer coisa pra não te perder É impossível ficar sem você Onde está você? Onde está você? Onde está você? Onde está você? Porque mudou completamente o que fazer O que fazer? Pra te trazer de volta novamente onde eu errei Me diz, me ensina meu amor como fazer Eu só não quero ficar sem você Eu só quero ficar sem você Eu só quero ficar sem você Eu só quero ficar sem você Me fascina, linda menina, me deixa louco, teu cheiro de amor O teu chamego é quem me domina, por isso eu sou tão louco pra ter seu amor Me fascina, linda menina, me deixa louco, teu cheiro de amor O teu chamego é quem me domina, por isso eu sou tão louco pra ter seu amor Nem as estrelas lá no céu brilham mais do que os teus olhos, nem a luz do teu olhar Você é dessas meninas que a gente se aproxima com vontade de beijar Me fascina, linda menina, me deixa louco, teu cheiro de amor O teu chamego é quem me domina, por isso eu sou tão louco pra ter seu amor Vou te levar comigo para uma cabaninha que eu fiz em um lugar Vou te fazer só minha, ter o céu por testemunha, as estrelas e o luar Vou te levar comigo para uma cabaninha que eu fiz em um lugar Vou te fazer só minha, ter o céu por testemunha, as estrelas e o luar Me acuda doutor, será que esse mal tem cura? Meu marido tomou a pílula do amor e a perna que ficou dura Me acuda doutor, será que esse mal tem cura? Meu marido tomou a pílula do amor e a perna que ficou dura A culpa de tudo isso foi a televisão Dizendo ter remédio pra subir o tesão Me acuda doutor, será que esse mal tem cura? Meu marido tomou a pílula do amor e a perna que ficou dura Nem mel, nem a cabaça, agora ficou pior Já não fazia amor, nem tá dançando forró Nem mel, nem a cabaça, agora ficou pior Já não fazia amor, nem tá dançando forró Me acuda doutor, será que esse mal tem cura? Meu marido tomou a pílula do amor e a perna que ficou dura Disseram pro meu marido, tomou é tiro e queda Não tô escutando tiro, só tô vendo a queda Disseram pro meu marido, tomou é tiro e queda Não tô escutando tiro, só tô vendo a queda O que era uma bosta Ô, pila maldita Agora virou uma merda Vaquejada tem que ter Gabi vaqueiro na pista, forró e mulher bonita Que é pra gente se alegrar Não se esqueça de tocar Esse bandeirão gostoso Que é pra animar o povo que vive nesse lugar Vaquejada tem que ter Gabi vaqueiro na pista, forró e mulher bonita Que é pra gente se alegrar Não se esqueça de tocar Esse bandeirão gostoso Que é pra animar o povo que vive nesse lugar Em festa de vaquejada Todo vaqueiro é artista Pega no rabo do boi E a galera se agita Mas se o vaqueiro for ruim Sua fama logo acaba Se escuta alguém dizendo O vaqueiro não tá com nada O vaqueiro não tá com nada O vaqueiro não tá com nada Se ele não pegar o boi Derrubar na vaquejada O vaqueiro não tá com nada O vaqueiro não tá com nada Se ele não pegar o boi Derrubar na vaquejada Vale, sanfoneiro! No salão a safona afinando Pois já vai começar o farrozão Vaqueiro se preparando Pra sua classificação É gado selecionado Cavalo de raça corredor É festa de vaquejada Com muita mulher Cachaça e forró Forró! Serigoela! E quando começa a festa Esparo o boi no jiqui Vaqueiro sai no galope No pega-pega Que eu nunca vi Que lá no salão O sanfoneiro Anima a moça E o forró É festa de vaquejada Com muita mulher Cachaça e forró É nessa alegria Que a noite vai E o dia vem É forró Troando e o boi rolando E a gente se amando Naquele vai e vem É nessa alegria Que a gente não dá pra ficar só É festa de vaquejada Com muita mulher Cachaça e forró Estou amando uma menina De 15 anos de idade Se não é felicidade Mas o momento é feliz Se não é felicidade Mas o momento é feliz Estou amando uma menina De 15 anos de idade Se não é felicidade Mas o momento é feliz Se não é felicidade Mas o momento é feliz Se der certo o meu namoro Usando chapéu de couro Comprar alianças de ouro Levo ela pra matriz Aliança de ouro Levo ela pra matriz Se nosso amor se acabar Se a gente não se casar Não adianta chorar Foi o destino quem quis Não adianta chorar Foi o destino quem quis Capitão, capitão, capitão do sol Estou amando uma menina Estou amando uma menina De 15 anos de idade Se não é felicidade Mas o momento é feliz Se não é felicidade Mas o homem tá feliz Se der certo o meu namoro Usando chapéu de couro Comprar alianças de ouro Levo ela pra matriz Comprar alianças de ouro Levo ela pra matriz Se nosso amor se acabar Se a gente não se casar Não adianta chorar Foi o destino quem quis Não adianta chorar Foi o destino quem quis Cavalo, bolso e palco e ouro direito Mulher do mesmo jeito, se é tão difícil Quem foi que disse? Quem foi que disse? Foi o mestre de cavalo que o dia me disse Quem foi que disse? Quem foi que fiz? Foi o mestre de cavalo que o dia me disse Que pra cavalo bom não tem mestre ruim Pra cavalo ruim não tem mestre bom Isso era um dizer do papai Que ele ensinava do bom Que pra cavalo bom não tem mestre ruim Pra cavalo ruim não tem mestre bom Isso era um dizer do papai Que ele ensinava do bom Comprei o cavalo famoso Troquei num feioso e ainda voltei Vieram zombar de mim Dizendo na troca eu apanhei Eu disse que o satisfeito Já tá sem jeito ruim ou bom Se é de ser famoso e ruim É melhor ser feio e bom Se é de ser famoso e ruim É melhor ser feio e bom O bicho é feio mas é bom O bicho é feio mas é bom Pode zombar de mim quem quiser O bicho é feio mas é bom Eu gosto No tigui ligue do triângulo a gente inteira Eita forró da ideira Eita forró da ideira Eita forró da ideira Eita forró do bom A mulherada quando esquenta Cai na dança O zavoneira se balança O zavoneira se balança Eita forró do bom Eu nem acabo no forró que tem zoeira No forró que tem poeira Só se vê chegar a mulher Marlon Silvone No forró que tem coeira Eu nem acabo no forró que tem zoeira No forró que tem poeira Eita forró da guideira Eita forró da ideira Eita forró da ideira Eita forró do bom A mulherada quando esquenta Cai na dança O zavoneira se balança Eita a forró, perdeira, eta forró do bom A mulherada, quando esquenta, cai na dança Os saboneiros se pa no, se toca sem sair do tom De madrugada, quando o fogo é dinheiro Que o forró fica maneiro, danço na conta do pé Eu me acabo no forró que tem zoeiro No forró que tem poeira, só se vê chegar mulher No forró que tem zoeira No forró que tem poeira, só se vê chegar mulher No forró que tem poeira, só se vê chegar mulher Chega mulher, só se vai chegar mulher No forró que tem poeira, só se vai chegar mulher Vem menino sem juízo, no calor do meu carinho, vem amar também Vem beijar a minha boca e provar desse gostinho que ninguém mais tem Vem me chamegar comigo, ao balanço da safona vem dançar forró E pra onde quer que vá, não esqueça meu amor que você não está só E pra onde quer que vá, não esqueça meu amor que você não está só Lembro das suas loucuras quando foi embora e eu fui atrás Relevei todos meus planos, mas não tive culpa se te amei demais Só depois de tanto tempo desse sofrimento encontrei a paz Pois você se arrependeu e reconheceu que sem mim não vive mais Estou querendo o teu amor, meu bem Não quero nem saber o que eu passei, o que eu sofri por você Estou querendo ter você aqui Vem menino sem juízo, você também quer Estou querendo o teu amor, meu bem Não quero nem saber o que eu passei, o que eu sofri por você Estou querendo ter você aqui Vem menino sem juízo, você também quer Vem me chamegar comigo No forró, no forró, mostro esponete Chamo o seu nome sem querer Ai amor, eu morro de saudade Tudo que eu mais quero é ter você Só você me traz felicidade Doce aventura Meu maior mistério Tudo que eu mais quero é ser feliz É ser feliz Doce aventura Meu maior mistério Tudo que eu mais quero é ser feliz Um amor assim não pode acabar jamais Deixe que esse amor cuide de nós Um amor assim não pode acabar jamais Um amor assim não pode acabar jamais Deixe que esse amor cuide de nós Doce aventura Meu maior mistério Tudo que eu mais quero é ser feliz Doce aventura Meu maior mistério Tudo que eu mais quero é ser feliz Música 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 Não controlo quando você vê só penso em te amar Eu não posso ter jeito esquecer Eu não posso ter jeito esquecer Quando venho me amar O teu jeito não é um qualquer Só me faz muita vida encontrar Eu adoro o teu jeito de ser É de dominar Quando acordo e vejo você Em outro lugar Os meus olhos começam tremer De tanto chorar Teu carinho me faz Teu carinho me faz ser mulher Que precisa quando quer amar Nessa vida só tem prazer Quando vem me amar Vem me amar Esse amor que domina o meu O meu corpo necessita o teu Vale a pena um caso rolar Vem me amar Esse amor que domina o meu O meu corpo necessita o teu Vale a pena um caso rolar Gosto de você demais Eu quero estar junto Tira sua paz Vem cá fazer amor de tudo com você Seu jeito carinhoso faz me enlouquecer Que vontade de pegar Beijar você inteiro Te deixar bem louco Quem manda você ser assim tão gostoso Quem me deixa louca pegar por você Não importa quem fale que sou louca Não importa quem fale que sou doida Que seja louquinha, doidinha Por você, por você, por você Por você, por você, por você Gosto de você demais Eu quero estar junto Tira sua paz Vem cá fazer amor de tudo com você Seu jeito carinhoso faz me enlouquecer Que vontade de pegar Beijar você inteiro Te deixar bem louco Quem manda você ser assim tão gostoso Que me deixa louca Que me deixa doida por você Não importa quem fale que sou louca Não importa quem fale que sou doida Que seja louquinha, doidinha Por você, por você, por você Não importa que falo que sou louca, não importa que falo que sou doida Que seja louquinha, doidinha, por você Oh, bobo, mostro isso com leite Eu sou amado por ela, mas não dou braço a você Ela pegou muitos homens, fez muito cabra sofrer Ficar perto dela é sempre uma tentação Ela seduz com seus olhos e domina o coração Ela vem de mansinho como quem ela quer Chega com jeitinho de linda mulher Cheia de carinho e amor pra dar Quando se percebe é tarde demais Serpente que encanta dar o bote Tem que ser bastante forte pra poder se libertar Perfume de uma rosa que entontece E a gente enlouquece, basta se aproximar Serpente que encanta dar o bote Tem que ser bastante forte pra poder se libertar Perfume de uma rosa que entontece E a gente enlouquece, basta se aproximar Mas aprendi a ser forte e não me deixo levar Eu fui criado na luta pra poder caminhar Entre paus e pedras, muita serpente encontrei Hoje sei com certeza dominar quem eu já dominei Serpente que encanta dar o bote Tem que ser bastante forte pra poder se libertar Perfume de uma rosa que entontece E a gente enlouquece, basta se aproximar O que será que ele está fazendo agora? Será que ele está pensando em mim? Eu estou morrendo de saudade Querendo que ele volte logo pra mim Com uma vontade de telefonar De pedir-lhe perdão Pedir pra gente voltar Com uma vontade De dar asas ao coração E voar pra seus braços E acabar com essa solidão Será que ele está sentindo frio? Será que ele está sentindo frio? Quem está ao seu lado agora? Será que está pensando em mim? Lembrando de mim Mas ele sabe que eu amo Sabe que eu amo Não dá pra viver assim O que será que ela está fazendo agora? O que será que ela está fazendo agora? Será que ela está pensando em mim? Eu estou morrendo de saudade Querendo que ela está pensando em mim? Eu estou morrendo de saudade Será que ela está pensando em mim? Será que ela está pensando em mim? Eu estou morrendo de saudade Eu estou morrendo de saudade Eu estou morrendo de saudade Mas você mudou O meu coração Eu estou morrendo de saudade Pra me dar amor Pra me dar amor Pra me dar calor Pra me dar prazer Vem e faz crescer Pra me dar amor Pra me dar calor Vem e faz viver Vem e faz crescer o nosso amor Eu estou morrendo de saudade 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 Vem o mundo desabando em mim, mil estrelas a cair no mar Tempestades a surgir no céu em minha direção Fechei os olhos pra não ver, você ali a mim dizer Tudo acabou Vi que tudo estava escuro, o sol não mais brilhado eu juro Tentei me segurar pra não cair ou acordar Pensei que era só um sonho, mas era real Você dizendo adeus Pentei te abraçar, perdi uma explicação As lágrimas rolando cortavam o coração Você não me atendeu, só disse mais uma vez Adeus Acho que o chão sumiu, já não me sentia mais Tudo em mim era um vazio, fugiu a minha paz Vou entender o que aconteceu O que aconteceu Eu parei então pra mim, disse que não vou chorar Quem perdeu, se não queres ser feliz, ao meu lado tudo bem Se um grande amor se vai, logo o outro vem Eu parei então pra mim, disse que não vou chorar Quem perdeu, se não fui eu, vou te amar Se não queres ser feliz, ao meu lado tudo bem Se um grande amor se vai, logo o outro vem É o que eu vou, mas tu é isso Excelente Todo dia você sai pra passear Nesse carro importado, bem vestido e tão cheiroso Tu gosta, calça, telefone, celular E eu tô pra desconfiar que tu tá indo a namorar Tu gosta, calça, telefone, celular E eu tô pra desconfiar que tu tá indo a namorar Ô mulher, tire isso da cabeça Tu tá é mentido a besta, eu só tenho olhos pra você Além do mais, nós já estamos casados E com essa reca de menino, quem é que vai me querer? Além do mais, nós já estamos casados E com essa reca de menino, quem é que vai me querer? Descarado, não venha me conversar Desde o tempo de namoro, tu vivia me rolar Fez a primeira, a segunda e não parou Depois que se acostumou, tu não tem jeito de mudar Fez a primeira, a segunda e não parou Depois que se acostumou, tu não tem jeito de mudar Ô mulher, vê se para com essa intriga Em tudo, tu acredita, para de me atormentar Esse ciúme ainda acaba o nosso amor E essas voltinhas que eu dou não é motivo pra brigar Esse ciúme ainda acaba o nosso amor E essas voltinhas que eu dou é pra saudade aumentar Alô, aqui é o Baldoni No momento eu não posso atender Após o sinal, deixe o seu recado que eu voltarei a chamar Baldoni, só obrigado pela sua participação no Astroes com Leite Até pra te agradecer é difícil te encontrar, né dona? Eu sou um bom rapaz, um bom marido e comportado Mas que cara de pau, você é muito é do descarado Olha que mulher, isso não é jeito de falar Eu falo como quiser, gritando, quebrando as coisas Quem quiser pode escutar Eu falo como quiser, gritando, quebrando as coisas É meu jeito de falar Olha meu vizinho, você reclama de barriga cheia Não venha me adular, que do seu lado a coisa tá feia Olha meu amor, eu acho que eu sou um marido exemplar Mas como é que pode ser, se quando sai de casa não tem hora pra voltar? Mas como é que pode ser, se quando sai de casa não tem hora pra voltar? Eu já estava acostumada com as voltinhas que tu davas Meu amor, eu sou o mesmo E aquelas voltinhas nunca deram em nada Você é muito mentiroso, é muito cretino e safado Mas gosto tanto de você E eu posso lhe dizer Que eu sou um homem bem casado Isso é hora de você chegar em casa Cadê o sofá do que teatro que tu viu? Foi nada não, mulher, foi nosso carro Que deu o prego só agora que saiu Isso é hora de você chegar em casa Cadê o sofá do que teatro que tu viu? Foi nada não, mulher, foi nosso carro Que deu o prego só agora que saiu Ai, 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 você quer nem tabela carro Novo não dá pra garmante ou dá pra contar Ai, 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 tu não acredita nele O prego do nosso carro foi um prego no pneu Hum, esse cheiro de bebida Minha querida, espere que eu vou lhe contar Vai logo, vamos que eu tô te esperando Não sei até quando vou ter que te aguentar Fala assim não, mulher, que eu te amo tanto Olha o seu canto, outra mulher não vai entrar Ai, 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 você quer nem tabela Olha a cara do bonito, descarado pra danar Ai, 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 meu amor, não fala assim Venha pra junto de mim, deixa só brigar pra lá Esse favor é o mais cruz com o leite Esse favor é o mais cruz com o leite Eu sou casado, mas sou homem 100% Do casamento não tiro nenhum pedaço Pra lhe provar que ainda estou inteiro E tem solteiro que não faz o que eu faço Casado também namora, casado também namora Casado é namorador longe da sua senhora Casado também namora, casado também namora Casado é namorador longe da sua senhora Não vá pensar que o casado nada faz E o rapaz é que tem muita potência Fiquei sabendo tudo que o solteiro tem O casado tem também E com mais experiência Casado também namora, casado também namora Casado é namorador longe da sua senhora Casado também namora, casado também namora Casado é namorador longe da sua senhora Eu sou casado com uma mulher muito bela Mas não é ela que eu levo pro forró Pra onde eu vou é com a gatinha de lado Tuberculosa que como no prato só Pra onde eu vou é com a gatinha de lado Tuberculosa que como no prato só Segura o fole, Carlito Bandeira Ei, tô chatezinho de pé de serra Quando o sanfoneiro pega na sanfona pra tocar E eu com a minha nega a dançar O porra tá animado, ninguém pode desnudar, pois é Ei, tô chatezinho de pé de serra Quando o sanfoneiro pega na sanfona pra tocar E eu com a minha nega a dançar O porra tá animado, ninguém pode desnudar Nesse forró a gente dança coladinho No passo miudinho é gostoso requebrar E de manhã tá todo mundo com sono Tá todo mundo pregando, ninguém para de dançar Nesse forró a gente dança coladinho No passo miudinho é gostoso requebrar E de manhã tá todo mundo com sono Tá todo mundo pregando, ninguém para de dançar A nega dançou demais O balanço dessa nega me faz delirar Quando eu danço com ela não posso parar Mas se não fosse forró do meu iria dançar A nega dançou demais O balanço dessa nega me faz delirar Quando eu danço com ela não posso parar Mas se não fosse forró do meu iria dançar É o forró! Rabo de saia! Se ainda havia um cachaceiro Desse de pé de balcão Resolveu ser sanfoneiro lá na nossa região Cujo um tico vida pegou fama no sertão No lugar onde passava De tão ruim que ele tocava Servia de mangação A poeira levantando Escaba, bebe, gritando E sentou com o jitubou A poeira levantando Escaba, bebe, gritando E sentou com o jitubou O polo velho furado fazia fonofofom Triângulo e ferrojado, pandeiro sem ter som O povo sapateando, mas ninguém ouvia o tom A poeira lá voltando, escapa, beba o gritão Dizendo o acúdito bom Fofonofofonofofon Fofonofofonofofon A poeira lá voltando, escapa, beba o gritão Dizendo o acúdito bom Fofonofofonofon Fofonofofonofofon A poeira lá voltando, escapa, beba o gritão Dizendo o acúdito bom Tocavado e fechado, mas a música não saía O triângulo era o arame e a pancada não tinha Só bumbas sem compasso e rito ninguém ouvia Pois o cor era rasgado e o fogo agarrado Dizendo o acúdito bom A poeira lá voltando, escapa, beba o gritão Dizendo o acúdito bom Vai minhas calanguinhas Fofonofofonofofon 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 A poeira lá voltando, escapa, beba o gritão Dizendo o acúdito bom Vai sax! O cababom Fofonofofonofofonofofon Fofonofofonofofon Fofonofofonofofon A poeira lá voltando, escapa, beba o gritão Dizendo o acúdito bom Dizendo o acúdito bom Vai guitarra! Parece o Pepeu, hein? O acúdito bom da gota serena Intervalo, daqui a pouco a gente volta!